Hoje eu vou falar sobre algo que tirou a paz da torcida do São Paulo e tem a ver com o craque Lucas Moura. O jogador está recebendo sondagens e sim, meu amigo, vão tentar tirá-lo do São Paulo Futebol Clube. E no momento que eu gravo esse vídeo, acaba de sair uma atualização bombástica sobre o atleta. E vá se preparando, porque o que eu tenho a dizer vai mexer com suas emoções. E vou falar também sobre algo que ninguém esperava. Um ex-atleta do São Paulo voltou, meu amigo. Acredite se quiser. E antes de mais nada, vai deixando o like, por gentileza. Cada joinha que eu recebo, o meu vídeo chega para mais pessoas. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Renato. Independente do clube que você torce, peço por gentileza que você se inscreva no canal, tá bom? Eu sou São Paulino Fanático, mas aqui eu falo de futebol sem clubismo. E deixa aqui embaixo o nome da sua cidade, que eu gostaria muito de saber de onde que você me assiste. Então, bora para os assuntos do vídeo. E pra começar, eu vou colocar um alerta de um torcedor palmeirense, muito famoso, hein? Para nós, os torcedores do São Paulo. E como eu me incluo nisso que ele falou, eu acho muito justo eu ter o meu direito de resposta, né? Então, bora lá ver o que ele tem a dizer. Cuidado com o que tu desejas, hein? Cuidado, eu tô vendo vários São Paulinos aí pedindo Leila Pereira no São Paulo. Primeira crisezinha que der aí, ela já vai falar que Interclubes não é mundial. Vai falar que o São Paulo caiu no Paulista de novo. Cuidado! Cuidado com o que vocês... Primeira crise, ela solta tudo, hein? Ela solta tudo no ar. Vai falar que o São Paulo só tem o mundial. Vai falar que a torcida organizada não serve pra nada. Então, cuidado com o que tu desejas, porra. Esse patrocínio da Crefiz é uma farsa. Já foi bom lá atrás. Hoje em dia é uma farsa. Só eles que ganham. O clube não ganha mais nada, porra. Então, vai por mim. Cuidado com o que você deseja, que depois vocês podem se arrepender. Olha o que eu tô falando. Palmeirense quer tirar a Crefiz e o São Paulino quer trazer. Depois, não reclama. Sim, eu gostaria de ver a Leila no São Paulo. Eu tô falando sobre isso há muito tempo. Inclusive, nos meus últimos vídeos, eu tive que dar uma pincelada sobre esse assunto. Ah, mas o clube não ganha mais nada. Só esse ano, o Palmeiras conquistou dois títulos. O Paulistão e a Recopa do Brasil. O ano passado, o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro. Todo ano, o Palmeiras vem ganhando alguma coisa. Como é que os caras são capazes de falar mal dessa mulher? Acontece que torcedores do Flamengo e do Palmeiras, com todo respeito, é uma crítica construtiva. Torcedor do Flamengo e do Palmeiras quer ganhar tudo que joga, cara. Não tem como. Joga Campeonato Brasileiro, tem que ser campeão. Joga Libertadores, tem que ser campeão. Quer jogar o Mundial, tem que ganhar. Parece que só tem eles, cara. Não é assim que funciona. Tudo bem, o papel do torcedor é torcer, acreditar, né? Por hora até se iludir com o time. É normal isso daí. Mas se não ganha, vai fazer o quê? Ele falou que a primeira crise que tiver, a Leila vai falar que o Interclubes não é mundial, vai falar que o São Paulo caiu. Isso não existe, cara. E a primeira crise que tem no Palmeiras, os torcedores vão pichar o muro do clube. Não precisa de muito, não. Se o Palmeiras perder três seguidas, os caras vão lá rabiscar o muro, pô. Cai fora de um campeonato, os caras vão lá e escrevem no muro. Eu preciso deixar claro uma coisa. Eu respeito demais o que disse o nosso amigo palmeirense, mas eu discordo. Eu não acho que a Leila deveria ter esse tipo de tratamento, tá? Depois de tudo o que ela fez pelo time que ele torce. A Leila fez uma revolução lá dentro, como eu falei no meu vídeo anterior, tirou o Palmeiras da sarjeta. E bem que ela poderia vir para o São Paulo para evitar uma tragédia, né? Para evitar que o Lucas Moura saia. Então eu vou conversar sobre isso já já, porque está rolando uma coisa meio que séria aí, tá? Mas antes eu vou deixar um recado rápido, que aqui no comentário fixado tem o link da 1XBet, que é o patrocinador desse canal há quase dois anos. E a 1XBet é uma plataforma de aposta esportiva que foi feita para você que gosta de fazer uma fezinha, ter um bom palpite e, acima de tudo, é maior de 18 anos. E na 1XBet tem uma variedade incrível de jogos e modalidades com as cotações lá no alto. É muito show de bola! E eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, depois vai lá e se registra com o meu cupom 1XRENATO para você ganhar os bônus de boas-vindas, hein? É o dobro de qualquer valor, até 1.200 reais, que você colocar no seu primeiro depósito. Bem legal, né? Então vem comigo para a 1XBet. Lucas Moura no Flamengo na próxima temporada! Já aviso para vocês que isso aqui não é nenhuma brincadeira! Rodolfo Landim tem muito interesse de trazer o Lucas Moura para o Flamengo e vale lembrar que o contrato do Lucas Moura com o São Paulo encerra no final do ano e o Lucas Moura pode vir para o Flamengo de graça, com custo zero. E a cartada do presidente do Flamengo vai ser pagar um salário muito alto para o Lucas Moura para tirar o jogador do São Paulo e trazer para o Flamengo. E eu vou falar um negócio aqui para vocês. Estou iludido! Estou iludido! Lembrando, tá? Que essa notícia aqui é do Jorge Nicola que o Landim tem muito interesse de trazer o Lucas Moura para o Flamengo e está disposto a pagar um salário muito alto para o jogador. A intenção dele é pagar um salário maior que o São Paulo porque acredito que o Lucas Moura a gente sabe que o Lucas Moura tem uma paixão pelo São Paulo não tem como negar, não tem como negar. Ele é apaixonado pelo São Paulo. Aí agora é fazer ele se apaixonar mais pelo Cifrão. E eu estou iludido agora com a possibilidade de o Lucas vir para o Flamengo. Para que me iludir dessa forma? O Lucas Moura pode vir para o Flamengo na próxima temporada. Se ele for pelo coração, talvez não. Mas se ele for por isso aqui, Rodolfo Landim quer soltar as verbas e pagar um bom salário, ele pode vir sem custo para o Flamengo apenas com o Flamengo pagando salário alto. É, meu amigo. Acabou de sair uma atualização sobre o Lucas Moura e eu vou te contar daqui a pouco. Antes eu preciso dar minha opinião sobre esse caso. É mais fácil o São Paulo tirar o Gabigol do Flamengo do que o Flamengo tirar o Lucas Moura do São Paulo. Se o Lucas sair, meu amigo, não é para o Flamengo que ele vai. Chegando um clube estrangeiro oferecendo um caminhão de grana, se ele achar interessante o país que ele vai jogar também, porque ele vai levar a família dele, aí não tem como segurar. Só tem como segurar se o São Paulo fizer uma proposta ainda maior. É por isso que eu falei da lei lá no São Paulo, porque ela sim tem grana, já que não dá para contar com a Bíblia Diniz. Agora, se chegar uma proposta do mesmo valor oferecido por um clube estrangeiro, um caminhão de dinheiro, mas feito por um clube aqui do Brasil, o Lucas não vai. Ao contrário do Gabigol. Se o São Paulo, por exemplo, chegar com uma proposta ali perto do salário que ele ganha no Flamengo, eu acho que ele vem para o São Paulo. Porque o Gabigol está sendo desrespeitado pela torcida do Flamengo. E uma vez um amigo flamenguista me falou, Poxa, Renato, você vai querer mesmo o Gabigol no São Paulo? O cara está fora de forma, não está jogando nada. O cara é marrento, criador de confusão, paneleiro. Você vai querer esse cara no seu time? Sim, porque o cara resolve. É que ele está sem moral nenhuma lá, né? É impossível jogar nesse ambiente que está o Flamengo hoje. E esse pensamento de que o cara não está jogando bem no seu clube, ele não vai jogar bem em nenhum outro, isso aí não existe. O Gabigol na Europa não fez nada. Chegou no Flamengo, apavorou. É a mesma coisa no São Paulo, cara. Esses caras que são marrentos, criador de confusão, costumam se dar bem no São Paulo. Eis aí, historicamente, vai Serginho Chulapa, Luiz Fabiano, o Luciano, o próprio Luciano é assim. O Patrick, que estava jogando bem no São Paulo, foi para o Atlético Mineiro, flopou, está jogando mais nada. Falar em Patrick, eu adoraria que ele voltasse para o São Paulo. Eu acho que ele ia dar liga ali, trabalhando com o Dorival. Eu gostaria até que você, se for São Paulino, comentasse aí o que você acha disso. O cara estava estourando no São Paulo, cara. Foi para o Atlético Mineiro, não jogou mais nada. Então, quer dizer, até o contrário acontece. O cara está bem, vai para outro clube e joga mal. Como pode estar mal, vai para outro clube e joga bem. E tem um caso atípico que acontece também, antes de eu passar a informação que chegou a mim agora, sobre o Lucas Moura. Mas tem um caso atípico do cara que se aposenta e volta a jogar. Você viu o Hernanes? O cara se aposentou, pendurou a chuteira, foi lá, botou no pé de novo e voltou a jogar pela sétima divisão do Campeonato Italiano. Acredite se quiser. O cara já foi lá, meteu um golaço e saiu dando aquelas mortal que ele dá. E o Hernanes tem 38 anos de idade, hein? Se bater um vento, o cara está lá no alto, lá as costas dele travam, cara. Quem sabe o Hernanes vem fazer um jogo de despedida no São Paulo, hein? Joga aí o Campeonato Paulista, por que não, né? O Nenê está com 88 anos de idade e está jogando um bolão no Juventude, rapaz. Por que não, de repente, né? O Hernanes, chega aí, vamos jogar o Campeonato Paulista com a gente aí, né? Por que não? Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre um assunto sério agora, que com certeza vai mexer com suas emoções. Caso, claro, você seja torcedor de São Paulo, assim como eu. Segundo Alexander Vieira, São Paulo vai iniciar as tratativas pela permanência de Lucas Moura nessa semana. Expectativa está alta para que o jogador permaneça por três temporadas. O Meia quer um bom projeto esportivo, mas isso não significa que ele pede contratações, e sim permanência dos principais atletas. Postura da diretoria para 2024 será exatamente essa, uma inversão de valores. Antes, se priorizava o financeiro, e depois o ganho esportivo, e isso vai mudar para o ano que vem. Todos estão muito confiantes de que ele fique. Lucas Moura deve ser o primeiro capitão, caso fique, em 2025, com a aposentadoria de Rafinha. Para os amigos flamenguistas, que estavam esperançosos em ter o Lucas Moura na próxima temporada, porque o Rodolfo Landim estava dando aquela cobiçada, é melhor começar a sonhar com outro jogador. E para nós, os São Paulinos, cabe a torcer para que não chegue um clube estrangeiro oferecendo um caminhão de dinheiro. Tudo se alinhando direitinho, vamos ter o Lucas para jogar a Libertadores e ser campeão. Porque o Lucas no São Paulo, o São Paulo vai ganhar a Libertadores. E até a próxima.